Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, o coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! How dare you? Lego Lego You have arrived, it's the place, no more doubts, the time is coming Real how the planets become one, like a drum Destiny is calling, German, Colombian, Spanish and French E aí E aí E aí